Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá, hoje eu quero falar sobre lógica e o que ela tem a ver com linguagem. A lógica é definida como o estudo das regras do raciocínio e o seu objetivo é determinar o que distingue um raciocínio válido. Em outras palavras, a lógica é a disciplina que procura distinguir um argumento verdadeiro de um falso. A lógica é considerada um ramo da filosofia, até porque ela nasceu no âmbito da filosofia, que por sinal nem é considerada uma ciência. No entanto, com o passar do tempo, a lógica se tornou uma disciplina praticamente autônoma em relação à filosofia. Tanto que, em muitas universidades, os cursos de lógica são ligados aos institutos de ciências exatas e não à faculdade de filosofia. Isso porque a lógica utiliza métodos matemáticos e muitos lógicos da atualidade têm formação matemática. Assim, a lógica até pode ser considerada uma ciência exata. Na verdade, a lógica é a base da matemática e esta é a base das leis físicas. Por exemplo, as leis da natureza seguem o princípio lógico da não-contradição. Uma lei não pode contradizer a si própria. Na verdade, é a própria organização lógica do universo que permite a existência de leis e do chamado determinismo científico. Determinismo significa que as mesmas causas, nas mesmas condições, produzem sempre os mesmos efeitos. Na natureza, esse princípio nunca é quebrado. Por isso, pode-se dizer que o próprio universo é lógico, que tudo o que ocorre nele obedece a leis lógicas. E é aí que entra em cena um personagem de quem eu já falei em outro vídeo, o americano Charles Sanders Peirce. Peirce, que era um estudioso da lógica, logo percebeu a íntima relação entre lógica e linguagem. Tanto que, para estudar a lógica, ele criou a ciência da linguagem, a semiótica. É a lógica o que permite o raciocínio. E raciocínio é o conjunto de operações lógicas realizadas pela mente. Portanto, a mente humana tem a capacidade de decodificar, através da linguagem, as leis lógicas do universo. Isso explica por que a linguagem humana tem uma estrutura matemática. E por que, como eu disse algumas vezes, a linguística tem um pezinho nas ciências exatas. Através da linguagem, a mente recria a realidade, produzindo modelos mentais do mundo real. Não que esse modelo seja igual ao próprio mundo. Longe disso. Mas, de certa forma, o que a mente faz é usar as próprias leis lógicas segundo as quais a realidade se organiza e pelas quais é regida, para simular internamente essa realidade. Pensar é, em última instância, reproduzir em nossa mente o que está acontecendo fora dela. E isso só pode ser feito por meio da linguagem. Então, linguagem, lógica e realidade estão, de certa forma, amarradas umas nas outras. O que a linguagem faz com palavras e frases é uma espécie de enunciado matemático que, por sua vez, obedece a leis lógicas. É claro que a gente pode usar a linguagem para produzir enunciados sem nenhuma lógica. É o chamado nonsense. Por exemplo, eu posso dizer que o menino sexagenário fará 80 anos amanhã. Ou que, em colores e ideias verdes, dormem furiosamente. Outro exemplo de quebra da lógica pela linguagem são os paradoxos. Por exemplo, se eu digo, eu estou mentindo, então a minha própria afirmação é uma mentira. Logo, eu estou dizendo a verdade. Mas se eu estou dizendo a verdade, então é verdade que eu estou mentindo. Deu nó na sua cabeça? Pois é, a finalidade dos paradoxos é essa mesmo. Mas, como eu expliquei num vídeo específico sobre os paradoxos, o paradoxo é um produto exclusivo da linguagem. Tanto que todo paradoxo é um enunciado, ou então uma sequência de enunciados que se referem mutuamente. Querem ver um exemplo? Sejam os enunciados A, a afirmação abaixo é falsa, e B, a afirmação acima é verdadeira. A afirma que B é falso, logo é falso que A é verdadeiro. Logo é falso que B é falso. Então B é verdadeiro, portanto B é falso. Ufa! Esse looping foi criado por dois enunciados, isto é, duas frases linguísticas cujos conteúdos são mutuamente contraditórios. Nenhuma das frases fala sobre a realidade. Cada uma fala sobre a outra. É o que a gente chama de metalinguagem. Mas mesmo quando um enunciado fala sobre a realidade, quem pode ser contraditório é o enunciado, jamais a realidade. No exemplo mencionado do menino sexagenário que fará 80 anos na manhã, há uma incompatibilidade entre as palavras menino, sexagenário e 80 anos referindo-se ao mesmo indivíduo, porque esse indivíduo não pode ter os três atributos ao mesmo tempo. Só que esse indivíduo não existe e nem pode existir na realidade. Do mesmo modo, o que é verde não pode ser incolor. E ideia não tem cor, muito menos dorme. E quem dorme jamais pode fazer isso furiosamente. O grande barato da linguagem é que ela não precisa ser lógica. Pelo menos não o tempo todo. Tá aí a poesia que não me deixa mentir. Além disso, muita coisa que a gente diz, se fosse analisada friamente à luz da lógica, ou não teria sentido ou seria pura tautologia. Quem? Tautologia significa dizer a mesma coisa de dois modos diferentes, ou colocar uma afirmação como causa de si mesma. Querem ver? Eu sou solteiro porque não sou casado. Ou, eu sou filho do meu pai. No entanto, quando o Galvão Bueno diz, Brasil e Argentina é sempre Brasil e Argentina, isso não é uma tautologia. O que ele quer dizer é que todo embate entre as duas seleções é sempre uma partida difícil, violenta, catimbada. Mas mesmo uma aparente tautologia, como o poema de Gertrude Stein, uma rosa é uma rosa é uma rosa, tem um sentido poético. Isto é, não é uma bobagem que ela escreveu porque era burra ou não tinha o que fazer. Quando eu digo, eu sou mais eu, ou quando a canção do grupo Ira diz, eu sou eu, você é você, isso parece óbvio, né? Mas o contexto explica o verdadeiro sentido dessas afirmações. Eu sou mais eu, portanto eu me garanto, ninguém vai abalar a minha autoestima. Eu sou eu, você é você, portanto cada um de nós tem a sua individualidade e não deve se intrometer na do outro, certo? Ou seja, a linguagem permite que eu diga coisas que aparentemente não fazem sentido, e no entanto elas fazem todo o sentido. Porque o ser humano não é um computador que só processa enunciados usando as regrinhas da lógica. Aliás, a inteligência artificial está tentando fazer os computadores entenderem no sentido metafórico o que está nas entrelinhas dos enunciados humanos, o que pode ser um perigo. O sentido oculto e não estritamente lógico da nossa fala revela os nossos sentimentos, desejos, intenções, inclusive nossas segundas intenções. E o ser humano é o que é, para o bem e para o mal, porque ele não é só pensamento. Ele é também e principalmente, como Freud demonstrou, sentimento. E a maldade provém dos sentimentos e não dos pensamentos. Computadores estritamente lógicos não podem fazer maldades. Já uma inteligência artificial altamente desenvolvida, como o computador Hall 9000, de 2001, Odisseia no Espaço, pode cair uma questão para a gente pensar. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Ah, e se você ainda não comprou o meu novo livro, O Universo da Linguagem, sobre a língua e as línguas, não sabe o que está perdendo. A venda das melhores livrarias, físicas e virtuais. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto